Olá, no episódio anterior do programa Urbanidade, você viu? Você viu alguns espaços da cidade que estão utilizando o piso intertravado. E quais as vantagens desse pavimento? Um papo virtual com Clélia Lustosa sobre a criação da Cidade 2000. E nós também falamos sobre a ocupação deste bairro de Fortaleza. Vamos repensar o uso dos espaços das cidades? Então vamos nessa! Urbanidade já começou! Quando pensamos em uma cidade, o mais correto é pensar que ela foi feita para todos e por todos. Em Redenção e Acarap, vamos conhecer um grupo de jovens atuantes que buscam ressignificar um território que hoje também é de uma parcela da população que foi colocada à margem. Para compreender melhor essa luta, vamos conversar com o professor Eduardo Machado, coordenador do Programa Universitário Diálogos Urbanos, e que nos traz muito conhecimento sobre essa reterritorialização. E para começar, vamos falar de uma outra ocupação, dessa vez no trânsito. Os ciclistas passaram a fazer parte desse cenário nos últimos anos. E muitas pessoas que antes se locomoviam de uma outra maneira, agora preferem a bike. As bicicletas são mais que uma realidade no espaço urbano. Muitas pessoas utilizam a bike não só para esporte ou lazer, mas também como estilo de vida. É o caso do João Paulo. Ele mora no bairro Maraponga, em Fortaleza, e pedala há 26 anos. O João Paulo Lopes é microempresário e utiliza a bike dele aqui, que é super legal, para ir para o trabalho todos os dias. Então, o que você percebeu que poderia trocar de carro pela bike? Eu percebi automaticamente quando o nosso fluxo de carro foi aumentando aqui em Fortaleza, entendeu? A cada ano aumentando, a cada ano. E a gente, ao longo dos anos, vê esse crescimento. E ao longo disso, automaticamente, há 20 anos atrás, mais ou menos, a gente se... Troquei a bike e aderi a esse estilo de vida, né? Saúde também, para a gente, em primeira mão. Outras vantagens que você percebe, por exemplo, nessa troca. Financeiras, a partia ecológica, saúde. Em todos esses pontos que você falou, primeiramente, a saúde, em geral. Segundo, o tempo que a gente tira, né? Hoje é por volta de 40 minutos. Se fosse de carro, era uma hora e meia. Tranquilo. E isso nos traz mais tranquilidade até no nosso trabalho. A gente poder trabalhar em paz. A bike hoje, para você, ela é um estilo de vida? Ela é um estilo de vida, sim. E hoje eu não trocarei por nada. Já roda muito tempo. A gente passa, vê os amigos na ciclovia, né? Na nossa cidade. E assim, é gratificante. Estar, ir e voltar no nosso trabalho todo dia. Para João Paulo, a bicicleta é o seu meio de transporte oficial. Ele percorre mais de 20 quilômetros por dia, entre ida e volta para o trabalho da Maraponga, até o centro. Para mim, fala um pouco da tua bike. E assim, eu não entendo muito de bike. Estou aprendendo hoje junto com você. Ela é diferentona. Tem um pneu um pouco maior, assim, mais largo. Que bike é esse? Fala um pouco do estilo. É bem diferente. A gente vê um pouquinho nas praias e tal, certo? Mas ela ensinou a FET. Para que ela serve? Ela está específica para andar na praia. Mas como a gente está na cidade, tem outra bike, um pneu fino. Tem outra, mas ela é um pouco mais confortável. Para mim, está me deslocando até o meu trabalho. Por quê? O pneu mais largo, mais macio. Você tem um controle melhor, de estabilidade. Isso vai fazendo a cada dia a gente crescer e chegando bem no nosso trabalho. Então, para ti, para o que você faz, para a tua ainda trabalho, é mais confortável esse tipo de bike aqui? Bem melhor. Não tem um ponto. Comparação a outra, é bacana é. Mas quando eu pego esse aqui, parece que eu estou tranquilo, estou em casa. A bike não tem como. Ela está inserida no nosso dia a dia. Você está no carro, você olha para o lado, tem um cara de bike passando. Você vai na padaria, tem uma bike estacionada, né? Ela faz parte do nosso dia a dia. O peso que você acha que ela tem hoje, o meio do ano, o que peso você acha que ela vai ter ainda mais daqui a 5, 10 anos? Sim, a gente tem esse meio, certo? O transporte, sim. E temos que conscientizar nossos motoristas, entendeu? E a nós mesmos, sempre tendo um respeito. E esse, ele olhar um ciclista e ver que é uma pessoa comum, que está indo para o trabalho, um pai de família, certo? Que está ali todo dia trabalhando, todo santo dia, estamos lá. E isso que importa como nosso meio. Nós chegamos aqui no trabalho do João Paulo, que é no centro da cidade. Ele é dono de um comércio. Demorou um pouquinho, mas chegamos, né? Mais ou menos uns 40 minutinhos. 40 minutos de lá para cá. Tronstruzinho, né? Alguns desafios pelo caminho. Caminho, mas deu certo. Para você, vale a pena fazer esse trajeto todos os dias no seu bike? Vale sim. É gratificante na saúde e o trânsito é carregado. De lá para cá são 40 minutos, mas com alguns desafios. E outros também, para a gente ter uma paciência e voltar ali ativo para bem da ciclovia. E a gente vai ter um papo agora super legal com uma pessoa que luta pela consolidação da bicicleta com o transporte. Olha aí. A ciclovia, ela é a associação de ciclistas urbanos de Fortaleza, né? Nos mesmos modelos de várias outras associações que existem em outras cidades. Então, ela reúne pessoas que são interessadas, né? Não necessariamente que já utilizam a bicicleta, mas que são interessadas em utilizar a bicicleta no dia a dia para tentar melhorar a mobilidade por bicicleta na cidade. Principalmente a mobilidade por bicicleta. Mas a gente acaba aí por tabela também melhorando para pedestres, para usuários de transporte público, como a gente consegue. Você acha que ainda falta para a bicicleta ser ainda mais reconhecida como um meio de transporte, de fato? A gente já teve aí um bom crescimento, né? Nos últimos anos, né? Aqui em Fortaleza. E tem um potencial muito maior. Tem um potencial para crescer muito mais. Então, eu acho que mantendo o que vem sendo feito, né? E talvez melhorando um pouco alguns outros aspectos, dá para ter muito mais gente pedalando nas ruas. Você falou de um crescimento. A gente nota, assim, facilmente o crescimento de pessoas pedalando justamente agora, né? Durante a pandemia, as pessoas pararam um pouco de andar no transporte público, por diversas razões, inclusive por conta do Covid. E você também nota isso? Você acha que com isso pode ser que isso seja, de certa forma, um empurrão, assim, para que as pessoas pedalem ainda mais? A própria OMS já disse que o modo de transporte mais seguro nas cidades é por bicicleta, você consegue manter o distanciamento, né? Você ainda tem a vantagem se o transporte público tiver com algum tipo de problema ou tiver com a capacidade reduzida. Então, isso aí não afeta quem está de bicicleta, porque você sai só você e o seu próprio veículo ali, você não tem problema com o trânsito, não tem problema com terem mais ou menos usuários, né? Então, tem um potencial para crescer bastante também por causa desse período. Hoje, em que você usa a bike, assim, para fazer o quê? Bom, eu já há bastante tempo costumo usar a bicicleta para fazer praticamente tudo. Hoje em dia, todos os deslocamentos estão reduzidos, né? Então, eu não estou praticamente saindo de casa para lazer, mas a maioria das minhas saídas ainda são de bicicleta também. Mas serve para ir para o trabalho, serve para encontrar com os amigos, serve para ir fazer esporte, serve para diversas coisas. Faço, inclusive, viagens de vez em quando, então, tem diversos usos aí. E seja um meio de transporte completo. Um meio de transporte completo. Antes da gente visitar as cidades de Redenção e Acarape, vamos conversar com o professor Eduardo Machado. Ele é coordenador do projeto universitário Diálogos Urbanos. Olha só! Eu converso com o professor Eduardo Machado, que coordena um grupo de extensão e pesquisa na Unilab. E um dos projetos é voltado para a juventude e as cidades. Vamos falar sobre esse projeto? Tudo bom? Tudo bem, Marina. Bom dia. Bom dia a todos e todas que nos assistem. A Unilab é uma universidade federal pública implantada desde 2001 na cidade cearense, Redenção e Acarape, além de também ter sede na Bahia. E a maioria dos estudantes da Unilab são migrantes. Inclusive, uma parcela muito grande, mais de 2 mil estudantes que são originários de países africanos, de língua portuguesa. E nós pesquisamos justamente como os estudantes migrantes que vêm para a Unilab, não somente estrangeiros, mas também brasileiros, porque muitos são originários de outros estados, de outros municípios, ou das zonas rurales de Redenção e Acarape, eles se incorporam a essas duas pequenas cidades no seu cotidiano urbano. Quais os desafios que eles enfrentam para que possam garantir a permanência na universidade? Quais as dificuldades enfrentadas? Como eles constituem uma nova cidade? Como eles fazem uma nova cidade no seu cotidiano? Eles trazem para as cidades um novo perfil demográfico. São jovens, em sua grande maioria, muitos deles de várias nacionalidades, de seis nacionalidades diferentes. Muitos deles pertencem a etnias diferentes. Guiné-Bissau, por exemplo, Angola, Cabo Verde, São Boca e Príncipe, Moçambique. Estes são todos os países que têm etnias variadas, com culturas variadas, com sociabilidades variadas, com tradições variadas. E as cidades não estavam preparadas para o seu infraestrutura urbano, para o seu serviço e equipamentos para receber áreas de clientes, como vem acontecendo. Então, é isso que nós tentamos entender, o que está acontecendo com essas duas cidades, quais os desafios para a gestão pública, para as políticas urbanas, quais os desafios para a própria universidade. E os estudantes vêm tentando garantir direitos no seu cotidiano. Como é que eles receberam essa juventude que chegou com tanta diversidade? De forma muito variada. Eu diria que vários moradores e moradoras de Redenção Acarapia acolhem muito bem esses estudantes e reconhecem a presença da universidade como um elemento importante para potencializar a geração de conhecimento, a difusão desse conhecimento, para potencializar a própria capacidade da sociedade política e civil local, gerar alternativas para o desenvolvimento, seja em seus aspectos socioeconômicos, seus aspectos políticos, seus aspectos culturais. E acolhem bem, inclusive, porque reconhecem e valorizam essa diversidade sociocultural que faz bem as cidades. A partir do final do ano de 2018, a gente imagina alguns conflitos em função de ocupações urbanas juvenis em espaços públicos da cidade. O que é natural. Nós temos aproximadamente 2.200 estudantes morando nas duas cidades. Esses estudantes, jovens em sua maioria, eles precisam conviver, precisam de espaços de convivência, precisam de espaços para lazer, cultura, para usufruir cultura e fazer cultura e arte, fazer esporte. E a cidade também tem uma precariedade em relação a isso. Então, particularmente, em uma praça da cidade de Revenção, chamada Praça do Obelisco, os estudantes, aos poucos, no decorrer de todo esse período, desde 2011, foram ocupando essa praça usos que nós pudemos denominar criativos variados. Usos que envolviam, por exemplo, sarau de poesia, muitas peças de teatro rápidas, música, dança, que envolviam, em alguns momentos, festas também. E isso terminou gerando, aos poucos, um certo conflito do entorno. E eu diria que hoje a gente está nessa situação. Essas juventudes lançaram a JARA, a associação, através de uma carta pública, onde demandam da sociedade civil, da cidade política, onde demandam da prefeitura, equipamentos e serviços públicos que lhes permitam usufruir de arte, cultura, esporte, lazer, que lhes permitam convivir. É interessante perceber, então, que emergem, nessas pequenas cidades, de Redenção em Acarapi, um novo ator político, anteriormente inexistente, que são essas juventudes, que são bastante diversas. E elas emergem reivindicando um espaço urbano e reivindicando, portanto, um espaço público, que é também um espaço político. Elas reivindicam uma voz, é como se elas estivessem dizendo, olha, nós estamos aqui, nós não queremos ser ignorados, nós não queremos ser relegados para as periferias urbanas das cidades. Nós queremos que as periferias urbanas tenham condição digna de vida, mas nós queremos estar presentes nas áreas centrais das cidades também, e nós queremos que a cidade garanta equipamentos e políticas públicas adequadas para que nós possamos aqui viver. O que esse projeto de extensão e pesquisa trouxe de conquista para esses jovens? Bom, queria inicialmente dizer que esse projeto foi desenvolvido nos últimos dois anos com o apoio do CMPK, equipe interdisciplinar, e através dele nós avaliamos que conquistamos algumas coisas. Por exemplo, uma primeira conquista importante que fica como resultado para a universidade, para as duas cidades e para os próprios estudantes, particularmente, é a atualização, a construção de uma base cartográfica atualizada, das duas cidades, da cidade de Redenção Acara. Nós também geramos um kit, que nós chamamos kit, que são os resultados gerados em termos de relatórios, de artigos científicos publicados, enfim, de trabalhos apresentados em eventos, e um conjunto de dez mapas que trazem informações importantes sobre as duas cidades. e cada um desses kits vai ser entregue para as escolas públicas de Redenção e de Acarap. Eduardo, eu queria te agradecer por dividir teu tempo aqui com a gente, com o programa Urbanidade, por trazer teus conhecimentos. Obrigado, Marina. Eu queria agradecer também pelo convite, pela oportunidade, e parabéns também pelo programa, um programa muito importante. Agora nós vamos conhecer de perto como Ujara, Juventude Autônoma de Redenção e Acarap, está reterritorializando os espaços das cidades, fazendo um movimento histórico. A chegada da Universidade de Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, em 2011, trouxe uma nova dinâmica para a cidade de Redenção e Acarap. Uma juventude diversa em gênero e etnia passou a ocupar as cidades. Eu vou conversar aqui com a Natália, que está morando na cidade há cinco anos, estuda na Unilab, e o trabalho dela de conclusão de curso em Sociologia é voltado para a ocupação dessa praça especificamente, que é a Praça do Obelisco. O que te motivou a escolher esse tema para o teu trabalho? A motivação veio a partir das minhas vivências, enquanto estudante, dos processos ocupacionais, que eram de ocupação da praça, de ocupação do pátio da Unilab, e do complexo abolição. A partir daí, e de um arcabouço de estudos que eu fui adquirindo na minha experiência de bolsista, foi que eu tive esse insight de pesquisar acerca dos processos ocupacionais, da juventude, universitários, aqui em específico, aqui na Praça de Redenção. Por que a escolha da Praça do Obelisco? É porque a Praça do Obelisco, ela foi o espaço, o território em que teve um grande nível de ocupação de 2017 até 2019. Ela era o local mais escolhido para a ocupação. Começou por ocupações como praçarais, que eram atividades voltadas a recitação de poesia, música, discursos e até resistências, resistências diárias, contar as resistências que estavam tendo ao longo do seu dia. Porque há muitos processos de resistência, houve muitos problemas, houve muitos conflitos, então as estudantes utilizavam esse momento para falar, para se expressar, seja corporalmente, seja através da voz. Esse local foi escolhido por esses movimentos. Havia toda semana um ou dois movimentos na praça. Começou por um movimento mensal, depois foi aumentando por um movimento a cada duas semanas, e aí foi um movimento por semana. A praça era utilizada em todos os momentos do dia, seja para pegar o intercamp, que aqui era a parada do intercamp, que passava para ir para todos os campos, então, seja para vir sentar, conversar um pouco, comprar um sorvete e sentar aqui, mas a utilização fortemente dela ocorria após o final da aula, após as 10 horas, que era quando ocorria esses praçarais, algumas atividades festivas voltadas à semana universitária, à semana do BHU, entendeu? Algumas semanas de curso, as pessoas ao final da semana comemoravam o final daquele ciclo. Foi nesse momento em que começou a surgir os conflitos. Tinha sons, tinha movimentos, tinha música, mas não era algo tão estridente, porque os estudantes não têm poder de ter um som abrangente, então, era apenas uma caixa de som daquelas micro. As juventudes originárias de Redenção e a Carapa, elas sempre estavam também dentro dos movimentos, elas participaram dos movimentos, elas sempre estiveram ali presentes. A questão é como saber se incluir dentro e como ser aceito, como foi uma das vezes em que uma das líderes participou de um evento na Unilab, que ela disse, justamente essa questão à procura por ocupar e essa procura por ser aceito enquanto cidadão de Redenção. Porque, querendo ou não, as juventudes, elas são cidadões de Redenção, migrantes, né? Até o momento em que elas estiverem aqui, elas constituem todo esse urbano, toda essa caracterização da cidade. Como essas ocupações influenciam no comportamento da cidade, por que é importante que elas aconteçam? Elas influenciam no comportamento da cidade porque elas geram novas dinâmicas, que a gente chama de dinâmicas territoriais, né? São diversos estudantes. São estudantes de países diferentes, de estados diferentes, de cidades diferentes. São estudantes de gêneros diferentes, de etnias diferentes, de culturas diferentes, de formas de vivência e experiências diferentes. Então, ao entrar e ocuparem espaços da cidade, eles estão modificando e demandando novas dinâmicas, novas relações. Então, tudo isso influencia muito na caracterização do urbano. Então, é uma nova vivência, são novas experiências, tanto para os moradores originários, quanto para os estudantes universitários. E a gente vai conhecer melhor a história da juventude autônoma de redenção e acarave. Mas quem vai contar essa história para a gente é a Lívia, que é uma das lideranças e se juntou com essa turma para ocupar a cidade. Conta mais essa história para a gente, Lívia. O Jara, ele começou a partir de um movimento espontâneo e decorrente de uma necessidade mesmo da juventude. Então, a Unilab chegou, o público universitário, em regra, é um público jovem, tem algumas exceções, porém, em regra, é um público mais jovem. E como aqui é interior, tem muita gente de fora que vem para morar aqui em redenção e acarave. Então, foi uma coisa muito nova, uma transformação muito grande para essas duas cidades bem pequenas. E qual a demanda que surgiu a partir da juventude? O que é que nós vamos fazer na cidade? Como a gente pode ocupar a cidade? Então, a juventude, espontaneamente, tanto as pessoas que já moravam aqui em redenção, quanto aquelas que vieram para morar em decrença da Unilab, elas começaram a ocupar a cidade. E aí, a partir dessas ocupações noturnas, que em alguns momentos que não é aquela ocupação noturna, ah, vamos se juntar ali, vamos fazer esse tipo de coisa e tal, não, não sei nada para fazer, vou ali na pracinha e foi. E a partir disso, começaram a surgir algumas aglomerações maiores, encontros maiores de jovens, principalmente no espaço ali no Complexo Abolição. A partir desses encontros, começaram a surgir algumas organizações espontâneas mesmo da juventude e a partir disso surgiu Jara. Aqui nessa pracinha, especificamente na pracinha do Obelisco, ela também era ponto de encontro. Depois que terminava a faculdade, o pessoal vinha para cá para recitar poesia, para fazer música com violão, flauta, recitar poemas. Porém, também sofreram algumas repressões e acabou. A ocupação urbana na cidade, ela está um pouco assim, meio que defasada. Ok, que nós atualmente estamos em um período de pandemia e tal, mas essa situação já acontecia antes da pandemia. Então, é por isso que eu luto, porque eu acredito na força da juventude e eu acredito principalmente no poder transformador da juventude. Então, quando a gente ocupa a cidade, quando a gente faz as pessoas pensarem que a cidade é dela, porque de fato é, porém as pessoas não têm essa consciência, a gente apropria melhor elas do espaço em que elas moram, naquela coisa de territorialização e tal, e a gente traz benefícios para aquelas pessoas, mas principalmente para a cidade. A cidade, ela desenvolve, as pessoas têm propriedade maior do espaço em que elas estão vivendo. A urbanidade de hoje chegou ao final, mas não se preocupe, porque assuntos para o programa não faltam. Nossos encontros acontecem todas terças, quintas e sábados aqui na TV Diário. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto